Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, nesse vídeo aqui eu vim falar sobre o Opinião Pix. Eu sei que tem muita gente que está na dúvida, quer saber se realmente esse aplicativo paga, se realmente ele é confiável. Nesse vídeo aqui eu vou te contar toda a verdade sobre esse aplicativo. Em base da minha experiência com esse aplicativo, eu vou falar para você se realmente esse aplicativo vale a pena. E no final desse vídeo aqui eu vou deixar um alerta de extrema importância para você que quer adquirir, quer comprar esse aplicativo. Para você ficar ligado em algo que está acontecendo com esse aplicativo. Então fica comigo até o final. Então pessoal, eu estava pesquisando uma forma de ganhar uma renda extra. Hoje em dia é muito complicado você sobreviver somente com salário mínimo. Então pesquisando formas de ganhar uma renda extra eu encontrei esse aplicativo. Me chamou muito a atenção porque a promessa ali era de ganhar uma renda extra, de ganhar uma renda extra. Eu fiquei um pouco desconfiado, vou falar a verdade para vocês. Fiquei muito desconfiado. Hoje em dia tem muito, muito golpe na internet, muito golpe mesmo. Então fiquei muito desconfiado ali, só que eu resolvi arriscar. Resolvi arriscar. Fui lá no site oficial, comprei, paguei bem baratinho no aplicativo. Chegou acesso na mesma hora no meu e-mail. E galera, no mesmo dia, no mesmo dia eu colocando em prática, eu consegui fazer R$145. Então sim, o Opinião Pix funciona. Caso você não conheça, eu vou pegar o site oficial onde eu adquiri com total segurança e vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vou deixar o site oficial aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado para você também conhecer o Opinião Pix original para você também ter resultado. Ele é um aplicativo que é associado a várias empresas. Então é que nem você fosse um freelancer. Você vai prestar serviço ali que é opinar, avaliar anúncios, avaliar marcas. E dessa forma tem empresas que te pagam para isso. Você me disseram aqui para vocês, vocês não vão ficar ricos com esse aplicativo, beleza? Vocês não vão ficar milionários com esse aplicativo. É algo para acrescentar além do seu salário, no seu trabalho, no seu emprego. Então você recebe seu salário e ganha mais uma renda extra com Opinião Pix que vai te ajudar no seu orçamento, beleza? E dá para fazer uma média de R$1.500 a R$2.000, R$3.000. Se você se dedicar, se você colocar em prática todos os dias, você consegue fazer uma grana legal com esse aplicativo, beleza? Então realmente vale a pena, funciona. Porém, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui agora, tá? É de extrema importância o que eu vou te falar aqui. Cara, só na semana passada, se eu não me engano, só na semana passada foram mais de 15 pessoas enganadas. Infelizmente, tem muita gente sendo enganada ao adquirir esse aplicativo. Por quê? Lá fora ele já está fazendo muito sucesso, ainda está fazendo sucesso lá nos Estados Unidos. Veio para cá e aí muita gente falsificou esse aplicativo. Então você vai encontrar vários aplicativos desse falsificado aí, pessoal divulgando, que é onde você até recebe o acesso ao aplicativo, mas não consegue sacar o valor, porque ele não é o verdadeiro. É o falso. Então cuidado, galera, para vocês não adquirirem o falsificado, tá? Por esse motivo que eu vim gravar esse vídeo aqui e vim trazer para vocês o site original. Eu peguei o site original, aonde eu adquiri o Total Segurança e estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você também conhecer o Opinião Pix, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha ajudado com esse vídeo, tá? Um forte abraço. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? Forte abraço, sucesso aí para você. E aí E aí E aí Obrigado.